Boas a todos, voltando aqui do ARC, tá eu e o Kaiju, não sei se não vai ter barulho, tem golfinho, tem golfinho aí, eu tinha visto bem, tá esse lado, ele foge né, eu acho que eu te atrapalhei na introdução aí, não tem problema, nem sei que level é, consegue ver level? Conselho, o bem na frente do tubarão é level 24, e esse aqui? O de trás, aqui do lado, ó, da direita, 18, e esse aqui? E tem um indo pra ti agora aqui, 48, não, tudo level é baixo, 48, deixa eu ver lá adiante, ó, tem um 54 aqui, Ah, mas não é, tem um 66 vindo lá atrás, mas não, não, essa kibo não, peraí, deixa eu botar kibo aqui, vamos ver se doma, doma com kibo, tá, lá atrás volante Tava vindo um lá atrás, deixa eu ver aqui do lado direito, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver onde é que tá aquele, pior que eu não, tinha aquele basilo, tinha aquele basilo pra cá, que eu tinha visto Ah, peraí que eu tô te seguindo, sai golfinho E aí a gente, reveza na cela, pra pegar a estamina Tem um bicho nadando lá em cima, um tubarão Um tubarão, onde é que tá o basilo, pra que lado, tá? Tinha, tava andando do lado, perto das... Mais pra frente tu tava, né? É, mais pra frente de onde é que tu tava, perto das medas É mais pra cá, lá vem um tubarão, deixa eu ver que level é Ele já me viu Mata ele Level 48 Não, problema, ela tá basilo, ó Tem um tubarão lá perto dele Tinha medusa também perto dele Tá vindo aí? Peraí, eu acho que tu matou um tubarão aí Tá Porque aqui tem tubarão e tem medusa, e ele tá sem manta Fica aí, não vai muito, não tô... Ele tá dando 110 de dano O meu tava dando bastante dano, só que morreu As medusas destroçaram ele É, isso que eu tô falando, ele não adianta Ele tava com bônus de casal, ainda dava 300, assim Tá vindo? Cadê tu? Tá pegando essa mina? Tá pegando um pouco de carne Onde é que tu tá? Tu tá mais pra frente? Mais pra frente, aqui ó Era mais pra dentro do mar ou mais adiante? Não, aqui ó Aqui ó, tô vendo o bavio Tô vendo Peraí, deixa eu chegar perto e dar uma mordida nas mantas Fica aí Que level será que é? Bom, daí a gente tira a cria Quer ver o level? Não, a gente tira a cria depois É uma fêmea 24 Vamos pegar Oh, pegou ela também Vou ter que fugir Essa aí já era Tá morrendo Tubarão Não sei se não tá vindo tubarão atrás de mim Não, minha filha Vê se eu consigo pegar ela antes do tubarão me pegar Matou Morreu Balança, mãe Putz, tem muito tubarão aqui onde é que eu tô Tô tentando te pegar na beira, Gal Eu também tô tentando te pegar na beira antes de acabar a estamina Nossa, as mantas vieram me pegar aqui Cheio de tubarão, cara Com as mantas dão muito dano, velho Sim, me lascaram tudo Não, destruíram o meu tubarão também Oi tubarão, mas vem um bazil Ih, agora o problema é chegar na base, né? Cheguei na beira da praia Nossa, estamos longe pra caralho Onde é que tá? Eu tô na beira da praia Em qual lado? Praia do lado da onde é que tava o bazil Deixa eu ver onde é que tá Agora eu vou ter caminhando pra praia? Pra... Pra base do mar, só Pra pegar as coisas Eu não sei Passa teu posicionamento aí Deixa eu... Deixa eu pegar os... Tirar o escuba Tirar a máscara Eu tô na linha do 8075 mais ou menos Tô voltando pro lado da base do Marcio Tá, então tô um pouquinho pra frente Cheio Tá, tô te vendo, tô te vendo Vou dar um corte no vídeo aqui E ver se a gente pegar um golfinho, alguma coisa Vai ter um golfinho aí na frente Não adianta nós pegar golfinho A gente pega pra nadar Depois, selo a gente faz Vambora, pegou o bazil E agora é só tentar voltar sem morrer, né? Deixa eu ver aqui Olha o que precisa pra selo do golfinho Esse aqui é um level 12 Olhou aí? Pera aí É idiosauro, né? É Também É ouro, fibra, metal sem fundir E silix Viu? E madeira Barbado de fazer Barbado de fazer Dá até pra pegar aquele 12 lá Tá E aí a gente já vai farmando as coisas pra fazer Mas eu não trouxe, tu tem picareta? Tem Hum? Tem Que jogador de ar que tu que não anda com picareta? Picareta, mais tarde Dá pra entrar no mar? Aham Já peguei um aqui É a pokebola, vem vindo Não, vem Não meti na pokebola Tô quase morrendo afogado Tô cheio de comp Vamos correr Vai ser a testa O testo Eu tenho um dilo aí na frente Aham Dilo? Comp? Onde é que ele? Vamos fazer Do jeito antigo Até caminhar é pior Que nós temos que passar o pântano, né? Aqui também Pois é por isso que eu tô falando que eu tenho que pegar uns golfinhos que daí a gente passa abatido pelo pântano Morchops aqui, não dá pra pegar o Morchops Também Bonitinho Toberry Vou pegar uma farmada já aqui Tá Silic já tem Só falta pegar metal Vemos metal Quanto metal é? 10 2 3 Tendo de Morchops Embora 3 4 Peguei um pouco Ah não Pega umas tar aqui Pega umas palhas aí Com uma Chops Hum Nossa Jurei que eu tinha caído Caraca eu tô tendo fugido Tem uma porra de um Pega umas taxas aí Me roubar as kibo ainda Aham, tá ali ele Deixa eu ir prato Peraí Peraí que tem um deal aqui também Eita Ah lá vem ele de novo Véi Hum Tem mais um golfinho aqui Deixa eu botar Mais curto Não, não é ainda Vou botar Pé de pau Tô com a palha aqui Tá Eu vi um outro golfinho aqui Pra domar Já domei 2 tá bom Só pra dar volta Não tem Tem pokebola pra botar ele Eu acho Tem pokebola Mas não vão precisar Colocar a platossela nele Já vão voltar Aqui ó Deixa eu pegar uma comida aqui É que o Morshop está no peso só E aí O que é que é que é o Morshop O Morshop Falta fibra e couro Esse tem Aqui tem madeira, fibra e palha Tá precisando de couro Eu acho Matar o Paracoro lá Deixa o golfinho passar Eu vou recolher na poke Tem outro golfinho? Tem Tá no topo aqui? Tá É Tá, tá na poke Tá E tá no parasauro aí? Tô Você pega um escuro Conseguiu? Pega um Quantos que precisa? Já peguei Nem sei, joga pra cá Vamos ver se vai dar V Ictiosauros Fiz uma Faltou couro Preciso de 55 couro Mais fibra, mais madeira E mais metal Deixa eu formar metal Vamos botar aquele more shops ali Nossa, 84 É, pega os comps Tinha aqueles comps lá pra trás Deixa eu vender aqui então Pega o more shops Fica com ele aí Dá um J também Deixa eu ver se eu acho algum bicho Tá Nossa, só tem tartaruga Tem um Jilo aqui ó Aqui ó Tem um Jilo Tem um Jilo Tem um Jilo Tem um comp aqui do meu loto também Da V18 Tem um monte de comps aqui Fica mais uma volta pra matar um Jilo Tá, deu Tá faltando Quantos portos eu preciso? Eu acho que já deve ter Eu peguei uns 30 aqui Tem aqui também Eu peguei uns 20 portos Peguei mais uns 60 aqui dos bichos Deixa eu vender aqui Tá Tem uma pedra aqui Falta metal Tô tentando farmar mas não tá farmando nada Não sei se eu não caí É rollback eu acho Tem um monte de fome 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 Hummm Deixa eu só jogar essas pedras fora Tá Agora já tem pra fazer Cadê tu? Aqui aqui Ouro tem no more shops Tem também aqui Ouro, fibra Já deu Vamos recolher esse more shops? Pode recolher Hummm Ainda fibra Falta fibra Hummm E madeira Falta madeira agora Madeira tem aqui no more shops É Ó Deixa eu largar aqui ó Essa fibra? Acho que não Agora acho que deu Ó o Dylan aí na frente Fechou Acho que já não era Acho que já não era Tamo com os bichos Que treta pra pegar dois bichos Opa Soltei bichão Opa Ela tá de vazio? Fez duas ou uma? Fez duas ou uma? Fez duas Fiz duas Vou botar um bichinho Fiz um bichinho Fez esse aqui Fiz um bichinho Fiz um bichinho Vamos botar a célula Tch Bota estamina Tem peso, né? Deixa eu ver se eu consigo me encher Tem peso Vou botar a escuba Tem mais um Tem mais um golfinho aqui Deixa eu ver Tem um J no meu Tem manta aí do lado, hein? Só o papael Você lembra do papael? Que level é? Que level é esse aqui? Que level é esse Opa! 162? Quase Esse aqui vale a pena ficar Uhum Vamos ficar bugando aqui Vou para trás Tem Tem alguma coisa bugando a gente aqui Eu? Estou atrás de vocês Ah, tem o meu Tem o meu Tem o teu e esse aqui E agora vai Vai tá Mata Mãos Bota a cela já Quer que eu recolha esse aí? Vou pegar a cela desse aqui Eu vou recolher ele então Tem 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 É, vai mais garantido aí com um tigre do que com ele Bonfim come carne normal Não sei não Pô Tá Esse tem Que? 2 mil de estamina? Ora Cara Meu pai Tu viu a estamina desse bicho? Olha Olha a estamina desse bicho cara 2 mil É sério? É sério isso? Vamos pelo canto aqui 2 mil de estamina do bicho 2 mil de estamina do bicho Cheio de tubarão ali Vamo lá Mais um ali Rapaz Não Aí você tá jogando as vezes agora Agora Você tá jogando Aqui? Bom Cheguei Não foi como a gente esperava Chegamos aí de novo Mas A gente conseguiu no meio do caminho aí Depois de toda a treta Pegar uns golfinhos aí O Golcho pegou 2 golfinhos 3 na realidade Olha só Olha o status desse bicho aí E a gente Acabou pegando os dois Basile Uma fêmea Level 24 E um macho 108 Acho se eu não me engano Inicial E agora a gente vai ter que Vai ter que Bridar eles Pra poder Poder ir pra cave então Tem que fechar lá Nossa 2 mil e 160 Tu viu? Quantos tem? Minas tronça Deixa eu ver quantos bicho cara Cara que massa A cor dele Cuida os megalodon hein Ah Esse Basile Q2 Ele tá morto Coitado Quanto ele tem de vida Se tiver Um Basile? 5k cara 5k de vida Ele tanca muito Tem Deixa eu ver o que eu peguei aqui Quanto ele tem de vida Ele tem 12k de vida Nossa Tem mais Ele tanca muito Tem mais dois golfinhos Ele levantou o track Tem pokeball aí? Não Pega 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 o que? O recolher Pera ai meu O que que tu fez? Tinha tirado a sela? Não Não tô com sela Pega ele aqui Bota na pokeball aí que eu tô sem Um Tá Então agora depois da treta Antes de terminar o vídeo Normal Agora vambora É isso ai gaúcho A gente vai fechar essa área aquática ali A gente brida eles ali dentro mesmo da trap Pode ser? Pode ser Então tá Vamos encerrar aqui Valeu a mão ai gaúcho Valeu E agora é Breed e Nesse meio tempo a gente vai também Se a gente achar algum Basilo melhor a gente já pega Ah agora com golfinho De repente a gente pega mais um golfinho melhor E vai atrás de mais basilo É Exatamente Então tá Feito Valeu a mão gaúcho Valeu boa noite Confesso ai que se puder dar um Dá uma passadinha pra gente Ó o ladrão Ó o ladrão Dá uma passadinha Deixa eu correr a gente vai roubar a pokebola do bicho Deixa eu entrei na base O bicho vai entrar aqui gaúcho Vou Ah me roubou Ainda bem Ainda bem que ele roubou comida só Parei que vai entrar aqui Ué 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 Enlouqueceu Sai ladrão Ele tá atrás de ti ainda Olha as trentas Deixa eu me esconder aqui Deixa eu sair Ele vai me agrair em mim Me escondi Agora chegou o cara Fugiu Vamos pra base lá Vou agradecer todo mundo aí Agradecer o Kaiju Dar uma boa noite aí Fechar esse vídeo Depois o bicho tentando furtar a gente Roubou só carne podra Ainda bem Caiu ou tá aí ainda o Kaiju? Não tá aqui mas Tentando tirar o bicho da base Deixa o bicho aí Deixa o bicho aí dentro da base Tá Então tá bom Quem puder aí dar uma passadinha lá no canal do Gaúcho Cara dá um apoio Dá um auxílio aí pra gente continuar fazendo os videozinhos Essas tretas aí E é isso aí Valeu Fui Valeu